Olá, hoje eu fiz um vídeo, e esse vídeo não deu para eu publicá-lo no YouTube, porque foi mais de 15 minutos, e isso foi muito ruim, porque eu acho que não deveria ter números, mas eu errei. Então, eu irei ver se eu faço um vídeo mais rápido, né, que o meu último curso foi. Eu queria fazer agradecimento a três empresas parceiras do blog, que é a Headloss, Wax é for white human, best has by. Obrigada, obrigado muito por escolher o meu blog, por ter escolhido o meu blog, obrigada. Agora, perucas, hoje há muitas mulheres que usam perucas, por causa do estresse o cabelo cai muito. Há umas mulheres, gente, que o cabelo cai por nervo, por estresse, por estado emocional. E essas mulheres, eu acho uma coisa excelente, é a cultura, massagens, para relaxar o estresse e a academia também. E outro grupo que compram perucas, que há mulheres que são carecas, eu não sei se alguém aí conhece alguém que é careca, que tem mais de 30 anos e são careca, eu conheço, aqui em Sete Lagos tem. E esse tipo de mulher não é por causa de química, que ela pôs uma química no cabelo dela, que ficou assim, não. Isso pode acontecer também, né? Mas esse grupo de mulheres que são assim, é o sangue, é a heredidade falando. Então, assim, a heredidade ainda é uma doença, é como o câncer também é uma doença. E como a maioria das vezes pode até esse lado do câncer, de sangue, alguma coisa assim. Antigamente era até mais, mas hoje eu acho que é muita química que a gente come, é muita coisa, sabe? É muita coisa industrial que a gente come, que é dando muito isso. Mas eu não quero falar muito nisso não, porque eu fico muito triste. Porque eu lembro da minha mãe, que minha mãe teve câncer em 1995, um dia após meu aniversário de 20 anos, dia 3 de março, a minha mãe foi ao médico e no exame dela deu a FA27, que é o código do câncer de mama. Ela tirou um caroço que era do tamanho de uma laranja, que era maligna. Ela fez a quimioterapia, um mês, acho que foi uns dois meses, após a cirurgia. E ela estava no banho e nisso ela estava lavando o cabelo dela. A hora que ela fez assim para enchar o cabelo, o cabelo cai na metade. E a minha mãe, a única pessoa que ela chamou foi a minha irmã. A minha irmã, ela não estava em minha casa. Estava eu, a empregada, que era a Maria, que é trabalho de vocês, ela é em casa. Então, obrigada, Maria, por você ver esse vídeo, por ter cuidado de nós durante esse tempo. Porque a minha mãe estava viva. E a hora que eu ouvi os gritos da minha mãe, na fuíte da minha casa, eu ocorri. E nisso ela vai e fala assim para mim, Karina, eu estou morrendo. Aí eu vou e falo assim, não mãe, isso é a quimioterapia. Isso é para a senhora ficar boa logo. A minha mãe era uma mulher muito estudada, muito curta, muito sábia. Ela sabia que essa doença era brava. que ela sempre falava que tem câncer, eu não posso fazer isso não, porque eu tenho câncer. E eu falava para ela, a senhora não tem câncer, a senhora está curada. E ela falava que o senhor não cura, ele para, mas ele volta. Na hora que ele volta, ele volta mais forte, porque ele é uma raiz. E eu falava, mãe, para com isso, a senhora não tem câncer. Para com isso. A minha mãe, ela ficou careca. Ela não raspou. Ela deixou o cabelo caído. Ela andava com lenço. E a minha mãe era uma mulher muito maidosa. Eu acho que a gente é aquilo que a mãe da gente foi na vida. A minha mãe era uma mulher muito maidosa. A parte que eu mais amei, o dia vem a minha família. Desculpa. Eu estou fazendo várias vezes. Eu estou chorando quando eu falo disso. Foi quando a minha mãe soube que ela ia tirar o cérebro. E ela vai e vira e parou o meu pai e pergunta assim, Afonso, eu não irei enterrar mais o seio. Eu irei a mulher. Agora, você não vai mais me amar, né? Gente, o meu pai olhou para ela e falou assim, E não importa se você é lozinha, não irá ter um senho, o que importa é que eu sempre vou te amar. Eu queria fazer uma resenha super show, mas eu não aguento, eu falo da minha mãe, então eu queria pedir a todas essas mulheres que tem câncer, que tem estresse, que tem qualquer outra doença, que é a calvície, que cai o cabelo e tudo, que usem peruca sim, porque não, e fica bonito, e compre coisas naturais, sintéticas, de cor, azul, branca, rosa, preto, marrom, a cor que vocês quiserem, que amem, 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 amem. E fique sempre linda. Essa é uma coisa que a minha mãe sempre falava, a mulher tem que fazer, a sexta-feira é bela, sábado, um dia de adolescência. baixar, então eu termino, faça um dia, eu vou por semana, um dia e dá a sua beleza. Fique linda, e seja feliz. Beijos, até quinta-feira que vem, tchau, tchau.